Ponto alternativa 23 de junho Aprendi o que é o amor, desmarido da apresentadora Malco Bayashi que morreu vítima de câncer PSNPO Sabe Já realiza um evento para garantir fundos e divulgar a festa junina Nós temos muitas crianças hoje que vivem no Japão que não tiveram essa oportunidade de conviver com essa cultura da festa junina Campo de lavandas, games e mais festa junina na nossa lista de eventos O Ponto alternativa começa Olá, eu sou Silvia Kikuchi e essa é a live do Ponto alternativa com muitas informações do Japão Começamos com notícias da morte da apresentadora de TV Malco Bayashi, vítima de câncer A morte da apresentadora Malco Bayashi de 34 anos comoveu o Japão Muitos acompanhavam a luta dela contra o câncer da mama pelo blog Mal estava casada desde 2010 com ator de teatro Kabuki, Ebizou Itikawa Após o casamento, Mal deixou a carreira e se dedicou para cuidar dos dois filhos do casal Em junho do ano passado, Ebizou anunciou que a esposa fazia tratamento para câncer de mama Mal começou a escrever um blog alguns meses depois contando a luta contra a doença Entre internações no hospital e o tratamento em casa, a ex-apresentadora tinha recebido alta no final de maio No blog do marido, Ebizou, havia uma frase essa manhã O dia que mais chorei na minha vida Em entrevista coletiva esta tarde, Ebizou comentou sobre a morte da esposa Malco Bayashi deita e carina Eu também não sei se eu não sei se você não tem nada. E aí Eu aprendi o que é o amor de Sebizou ao terminar a entrevista coletiva em Tóquio. Pois é, muitas pessoas aqui comentando. Akira Tzuda, eu vi essa notícia da morte da Kobayashi Mao na televisão. Morreu jovem, deixou dois filhos pequenos, que pena. Alice Camo foi uma luta de sete anos, que descansa em paz. Emília Hanashiro também comentando, Tsunel Saito, realmente uma perda muito grande. Mao Kobayashi foi escolhida pelo projeto da BBC, que seleciona anualmente as 100 mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo. O blog dela era acompanhado por quase 3 milhões de pessoas. E deixa eu agradecer aqui ao Paulo Ricardo, brasileiros no Japão, Ricardo, Sônia, Kuriki, todos que estão compartilhando a nossa live. É importante para que essas informações alcancem cada vez mais um número de pessoas que acompanham as notícias do Japão. Temos aqui a Lúcia Utimura na live no YouTube e o Johnny Suzuki. Como é bom estar com vocês acompanhando as notícias todos os dias. Obrigada pela companhia. E aqui temos mensagens que chegaram para a gente ontem, que a produção me passou. Muitas mensagens que também entraram depois do vivo, né? E que a gente faz questão de agradecer aqui, Sumi Kusumi, que escreveu para a gente de Hiratsuka Kanagawa, Ferreira Gustavo, de Toyota. Mora em Toyohashi, mas mandou um abraço para os amigos em Toyota. Célia Okada de Hamamatsu, Dayana Goto do Pará, do Brasil. E um abraço aqui para o Rodrigo Oyakawa, Marcelo Guimarães, Marcos Sussumo. Mandaram mensagens lindas e interagiram aqui na live ontem com a gente. A gente vai continuando agora com um resumo de notícias. Algumas províncias como Guma, Saitama, Tiba, Osaka e Yogo apresentaram hoje um nevoeiro com alto índice de poluição atmosférica. O smog, como é chamado, costuma se formar nos dias quentes, ensolarados e com pouco vento. Causa mal-estar, irritação nos olhos e garganta. Uma máquina automática para conversão de moedas vai ser inaugurada amanhã na estação de Meiji de Ingumai, da linha de Metro Choda, no bairro de Harajuku, em Tóquio. A máquina estará disponível diariamente das 5 às 23h30. A conversão é em 13 moedas, incluindo dólar, euro e peso filipino. Mais uma contratação de jogador brasileiro. O Veporekofo, da primeira divisão do futebol japonesa, J1, anunciou que vai trazer o atacante Júnior Barros, do Guarani Esporte Clube de Minas Gerais. Júnior, de 23 anos, vai vestir a camisa número 29. Flores de jacarandá fazem a festa dos moradores de Xunã, na província de Yamaguchi. O jacarandá foi um presente da cidade irmã brasileira de São Bernardo do Campo, em 1994. A árvore já tem 5 metros e faz sombra para as outras plantas do parque da cidade. Ainda temos muitos comentários chegando aqui, né, sobre a morte da apresentadora Mau Kobayashi. A Vanessa Utiama, com uma mensagem muito linda, de Deus viemos e a Deus voltaremos. Ela ensinou o que é o amor na vida dele. A Adelaide Reis também lembrando que câncer de mama, que tanto nos entristece, vamos nos tocar mais. Verdade, é bom lembrar que os exames periódicos são importantes, principalmente para as mulheres. Falando na Adelaide, ela enviou uma foto aqui através do nosso Instagram, com a hashtag ponto alternativa. Essa é a foto que ela mandou da festa junina. Lembrando que é no dia 25 de junho, olha, nesse fim de semana, no Ziva, em Ramamatsu. Tem muitas atrações, bingo, dança, comida, animação. É isso, pessoal. Temos mais fotos que a gente queria compartilhar, mas vamos seguindo agora. E só lembrando, coloque a hashtag ponta alternativa na foto que você tem no Instagram, para a gente mostrar aqui no nosso programa. A gente vai seguindo agora com outras notícias. A temporada de festa junina, que acabamos de comentar aqui, tem movimentado os finais de semana da comunidade brasileira no Japão. Em alguns desses eventos, tem muito mais do que diversão. As danças são em vários ritmos bem brasileiros. Além de coreografias variadas, o público encontra muitos toques de solidariedade. A festa junina do Instituto Educacional TS Recreação, na província de Saitama, teve caráter beneficente. Mas não só isso, né? A gente quer divulgar cultura brasileira e quer que as crianças brasileiras aqui no Japão conheçam a festa junina, saibam o que é a festa junina. Um personagem nascido na comunidade reforçou a diversão. Nega Maluca dançou e levou o público no trenzinho. Nós temos muitas crianças hoje que vivem no Japão que não tiveram essa oportunidade de conviver com essa cultura da festa junina, que é um evento muito alegre, muito divertido. E também faz parte de um trabalho voluntário da Sábia para poder sustentar também algumas outras atividades que são feitas em conjunto para a comunidade brasileira. Os alunos mostram que entenderam bem a lição. Numa festa com tanta criança, também não podia faltar isso. As mamães e as professoras corujas não se seguraram diante de tanta graça. Que lindas, né? Olha, a Tati Okada fazendo comentário aqui na live no YouTube. Acompanho sempre o canal. Parabéns pelo conteúdo, muito bom trabalho e parabéns para todos da equipe alternativa. Like sempre. Olha, a gente sempre procura mostrar os tópicos mais importantes do Japão, mas também da nossa comunidade que merece ser prestigiada. E temos aqui o Marcelo Guimarães ainda comentando sobre a morte da apresentadora. Que Deus conforte a família. Valdir Silva aqui. E olha só, obrigada aí Adelaide, Isabel, Davi, tantas pessoas que estão compartilhando hoje a live aqui com a gente. A gente vai seguindo agora nessa última parte do programa. Você fica com as nossas sugestões de eventos. Tem mais festa junina, mas não é só isso. Agora que começa a esquentar, aumentam as opções de passeio. O Centro Internacional de Nagoya realiza nos dias 1 e 2 de julho a maior exposição de fotos tiradas por estrangeiros. As fotos mostram cenários do Japão vistos pelas lentes dos estrangeiros. A entrada é gratuita. Tem festa junina beneficente da Comunidade Católica de Toyota neste domingo, dia 25. O evento vai ser no Estádio Toyota a partir das 10 horas. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Imagine passear por um campo gigante com 75 mil pés de hortências. E não é só isso. O Vale Casa Rayanosato em Sumie oferece concertos musicais, área para fotos e comida. Aproveite para conhecer 56 variedades de hortências. O festival vai até 2 de julho. O parque fica a 5 minutos da saída e sai a interchange da rodovia IC. Agora, se você gosta de lavandas, dê um pulo ao Parque Tambara, que fica em Numataguma. Localizado a uma altitude de 1.300 metros, o local oferece um refrescante passeio em meio a 50 mil lavandas. O Festival das Lavandas começa no sábado, dia 24, e o Pico da Floração vai de julho a agosto. Fica a 30 minutos da saída no Mata Interchange da rodovia Canejo. Estão abertas as reservas para brincar no Via Zonchinduco, um espaço criado para se divertir com fliperama especializado em realidade virtual. Já imaginou brincar de Mario Kart e o Dragon Ball de um jeito mais real? Ou fugir de dinossauros em esteiras com sensores ligados ao corpo? É emoção para valer! É muita diversão aí, muitos passeios, muitas opções chegando aí agora que está esquentando. E só para terminar, a gente vai citar algumas notícias que estão no site da Alternativa Online. Olha lá, entre lá para ver os detalhes. Tem essa aqui de Japão, relatório diz que operadoras de celular no Japão não informam bem os usuários sobre contratos e tarifas. Foi feita uma pesquisa, os pesquisadores chegaram de forma anônima, né? 300 lojas das três principais operadoras do país fizeram todo o estudo e concluíram que muitas pessoas não sabem sobre o sistema de cancelamento, multas, detalhes, tarifas mensais. Bom, seguindo, tem mais notícias aqui internacionais da Coreia do Norte que testou o motor para possível míssil intercontinental segundo as informações dos Estados Unidos. Um míssil balístico que teria capacidade para alcançar os Estados Unidos. Por falar nisso, aqui outra matéria de Japão em relação aos mísseis. Aqui o país criou um comercial de TV para explicar o que fazer em caso de ataque de mísseis. A população pediu muitas informações e eles vão colocar esse comercial daqui para frente. São as informações que a gente já tinha passado aqui, por exemplo, buscar prédios, edifícios seguros e proteger-se em subterrâneos, principalmente em caso de risco. Bom, é isso. Temos muitos comentários aqui. Queria ler aqui o do Cariazaki TV, que está acompanhando a gente do Brasil e que está chegando definitivo aqui no Japão em julho. Obrigado por cada dia impulsionar esse sonho. Obrigada a vocês que acompanham sempre. O Roberto também, que está aqui na live. Marcelo Guimarães, obrigada pelas mensagens. A Lúcia, Sul Sagawa, José Sunahara acompanhando a gente, Neuza Mitsuoca, todo mundo. Gente, muito bom, gostoso terminar a semana na companhia de vocês. A gente fica por aqui. Um ótimo fim de semana. E nos vemos na segunda-feira, 7h30 da noite, aqui no Ponto Alternativa, o nosso ponto de encontro. Fique com as imagens que marcaram a semana. Fique com as imagens que marcaram a semana. Fique com as imagens que marcaram a semana. Fique com as imagens que marcaram a semana.